Olá meus amores, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito legal, muito, muito legal, gente Então é uma novidade que eu vou contar pra vocês aqui Realização de um sonho meio do André Mas antes disso, gente, deixa o seu like aqui pra mim Se inscreva no canal se você não é inscrito Compartilha com as amigas aqui, tem vários vídeos super legais, tá? E me segue no Instagram que lá eu posto tudo sobre o meu dia a dia É truque de maquiagem, tudo em primeira mão pra vocês Bora lá, gente, quero muito compartilhar com vocês Esse é um sonho, né, que vai se realizar, graças a Deus, né? É um sonho meu e do André E a gente sempre teve esse sonho de viajar, gente, pra Fortaleza, Ceará, meu Deus Gente, tô muito, muito feliz, né? E é realização de um sonho nosso Tanto que eu tenho até uma foto no meu quadro dos sonhos Lá eu coloco tudo Lá eu coloco as imagens que eu quero O que eu quero conquistar, né? E lá tem essa foto Tem uma foto lá de Jericoacoara, gente Lá da praia, maravilhosa, gente Tô muito ansiosa Né? E... E é isso, gente Não consigo nem falar aqui pra vocês Expressar aqui o tamanho da emoção que eu tô sentindo, né? De conseguir realizar esse sonho Graças a Deus Então é isso, gente Tô muito feliz Já falei que eu tô muito feliz, né? Porque eu tô muito feliz mesmo, gente E... Eu só tenho a agradecer a Deus mesmo Legal, né, gata? Então eu só tenho a mesmo agradecer a Deus Né? Por tudo Por tudo Porque eu sempre coloco Deus na frente de tudo, né? Se Deus dá oportunidade pra gente A gente tem que agarrar com força E fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte Então esse é um dos primeiros sonhos de muitos que a gente tem Né? Que a gente vai realizar em nome de Jesus Amém! Então o que eu posso dizer pra vocês, gente? Nunca deixe de sonhar Nunca deixe de sonhar Nunca deixe de conseguir aquilo que você quer, né? Sempre coloque Deus na frente Ore Sempre Tá? E... Faz a sua parte que Deus vai fazer a dele também Bora lá! Também vou arrumar a minha mala aqui com vocês Gente, a minha mala já tá pronta Desde o dia 15 Pra vocês terem a noção da ansiedade da pessoa Tô muito ansiosa Desde o dia 15 já tá arrumada, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês Tudo que eu vou levar Vou passar 7 dias na praia, gente 7 dias na praia E eu amo praia Amo E eu vou mostrar aqui pra vocês Então bora lá pro vídeo Então bora lá, gente Tá aqui Eu já tô aqui com a minha mala Vou levar essa mala aqui, tá? E aqui dentro Dá bastante coisa Dá bastante coisa aqui dentro Só que Como eu vou passar 7 dias na praia É... Eu me baseei Nas roupas que eu vou levar De acordo com o roteiro, né? Que... O que eu vou fazer por lá, né? Porque eu não vou só pra praia Né? Tem outros lugares lá legais Que eu vou visitar também Primeiro de tudo, tá? O que eu fiz Foi anotar Tudo aqui no papel Tudo no papel Tá, gente? Pra mim, não esquecer Eu sempre costumo esquecer alguma coisa Né? Então, o primeiro look Que eu vou levar É esse vestido longo aqui Gente, maravilhoso Que eu ganhei de presente Esse vestido longo Cadê, amor? Esse vestido longo aqui Que é perfeito Tem uma fenda também aqui Olha, lindo Pra me usar à noite Né? Lá E o outro É este daqui, gente Perfeito Esse aqui é lindo demais, gente Esse verde longo também Gente, eu tô optando Por peças únicas, tá, gente? Peças únicas Pra não fazer muito volume na mala Gente, o terceiro look Que eu vou levar É essa saia longa aqui, gente Olha que linda Saia longa Nesse verde água Que lindo Perfeito E essa cropped preta também Né? Eu tô levando bastante roupa fluida Né? Que eu não quero roupa muito pesada E Tô levando também Esse meu macacãozinho É super confortável, gente Perfeito Muito, muito, muito confortável Esse meu outro também aqui, olha Esse macacãozinho aqui Lindo E esse também Macacãozinho lindo aqui Gente, isso, Tião Eu vou levar só dois, tá? Um que eu já vou Né? Com ele no corpo E um outro E um outro normal De alça Porque você tem que ver Pra quem for viajar Tem que ver De acordo com as suas roupas Se a roupa necessita Usar um Sutiã de alça Ou um tomara que caia Gente, roupa pra dormir Eu tô levando somente Duas peças Como eu vou passar sete dias Né? Tá ótimo Duas camisolas Calcinha Tô levando dez calcinhas Tô levando três a mais aí Né? Pra Não faltar Eu sempre gosto de levar Sempre quando eu vou viajar Né? Eu sempre gosto de levar Bastante calcinha Não sei porquê Mas eu gosto Né? De biquíni Gente, tô levando Seis biquíni Tô levando esse vermelho Perfeito Esse branco Esse rosa Lindo Esse verde Gente, esse aqui é lindo Esse biquíni Verde Esse de oncinha E esse azul marinho Que eu amo Azul Né? De saída Saída Tô levando somente três Né? Que dê pra todos Que combine com todos os biquínis Essa aqui Que é um vestido Esse branco Essa preta aqui Que é uma saia Né? Preta E essa verde aqui também Uma saia também, tá gente? Saia E dois chapéus Dois chapéus Só que eu vou Ai, deixa eu pegar aqui Dois chapéus Esse rosa Combina com o meu biquíni rosa E esse aqui Que ele é bem Combina com tudo Isso combina com tudo Tudo Gente, de sandália Eu vou com uma, né? Uma rasteirinha Não vou de tênis Vou com uma rasteirinha E vou levar Aquele que você sabe Mais uma Né? Mais uma rasteirinha E minha Havaiana, né? Clar Clar E minha Havaiana Gente Tô também levando A minha bolsa de praia Que eu já mostrei pra vocês Mostrei nos stories Pra vocês, né? Eu consegui comprar Porque eu tava atrás dela Olha, há muito tempo Mas consegui comprar E o legal, gente Dessa bolsa É que ela tem Um zip Olha Ela não vai deixar As suas coisas cair Já tem até coisas Aqui dentro Que eu já botei, né? Que eu vou levar pra praia Que vai ser Esse bronzeador Que eu quero pegar Uma marquinha Protetor solar Vou levar esses dois Pro rosto Protetor de corpo, gente O André que vai levar Eu falei pra ele Levar na bolsa dele Que eu acho que Na minha não vai dar Essa canga aqui A gente coloca na praia Que linda Né? Pra gente sentar na praia Então ela já vai Aqui dentro mesmo, né? Aí só fecha Ó Pronto Aí coloca na mala Lindo Perfeito Dá tudo certo E gente De... Agora eu vou mostrar pra vocês A minha necessaire de maquiagem Né? E de... Produto de skincare Gente, de produto de skincare Eu vou levar Essa... Essa... Nessa excessinha, né? Com os produtos aqui dentro Gente Uma dica pra vocês Pra vocês não levarem É... Esses... Esses embalagens Muito grandes Compre aqueles recipientes Pequenininhos Olha Eu comprei Esses produtos pequenininhos Né? E... Coloquei tudo aqui Entendeu? Ó Shampoo Cadê meu shampoo? Eu vou comprar Meu shampoo Não vai aqui nesse Nesse negocinho aqui Pequenininho Porque eu acho que não vai dar Eu vou passar sete dias E... Eu acho que não vai dar Vou tá lavando meu cabelo Praticamente quase todos os dias Então eu não vou botar aqui Eu vou comprar esse recipiente aqui Sabe? Sei lá Esse recipiente aqui Que ele tem 170ml Então vai ser perfeito Vou comprar o shampoo e o condicionador Então, gente É uma dica super prática, né? Vou levar também o hidratante Vou levar esse hidratante Que ele é pequeno Olha Tem 140g Pequenininho Vou levar também o reparador de pontas Meu cabelo E esse creme, gente Não sei se vocês conhecem Masterol Gente, esse produto aqui É multiuso Ele serve pra piscina também Pra quem vai pra praia Passa no cabelo Que protege, né? Do sal Dos danos Do sol Ele é perfeito Ele serve pra todos os tipos de cabelo Ele tem babosa E de pantenol, gente Perfeito Perfeito Aí eu vou levar ele Que ele vai me ajudar muito, né? Pra pra mim o cabelo não ressecar muito Que ele hidrata bastante Vou levar um desodorante pequenininho Vou levar um hidratante facial Né? Esse aqui já tá acabando Mas eu vou comprar um outro Amanhã Meu sabonete de rosto Meu gel de limpeza Vou levar também meu sabonete íntimo Até rotulei ele Estudinho Né? Pra me saber Meu sabonete líquido Também Tô levando dois sabonetes líquidos Porque eu acho que um não vai dar Porque o André vai querer usar com líquido Tenho certeza Ele leva as coisas dele Aí Ele gosta de usar o meu Porque o meu já tá exposto Já tá lá no banheiro, né? Então é isso Aí vou levar também um tônico facial E o algodão Que eu também ainda não comprei Vou comprar amanhã Gente E gel dental E minha escova de dentes Que tá lá Tá lá ainda Tô usando Aí quando estiver perto da viagem, né? Eu já vou colocar dentro da mala Gente, também um pente, né? Precisa de pente E Você precisa levar um Babeador Pelo amor de Deus Gente, agora eu vou mostrar pra vocês O Minha A minha Minha de maquiagem Não vou levar muito, né? Muita maquiagem Porque na praia não vou me maquiar muito, né? Quando eu vou pra água É É mais à noite mesmo Então o que eu vou levar? Eu vou levar É Um prime Né? Precisa levar um prime Vou levar Uma base Duas bases, na verdade Uma da minha cor E uma Um pouquinho mais escura Porque eu sei que vou Vou me bronzear Então se eu levar uma base Do meu tom Eu vou ficar com a minha cara branca, né? E eu não quero isso Tô levando também, gente Um pozinho Né? Pra selar tudo Um rímel Uma máscara de cílios Tô levando também blush Essa paleta aqui Que ela é bacana Ela é top, gente Ela já tem o iluminador também Tem iluminador e blush Gente, também tô levando Esses dois batons Esse batom aqui Inclusive Que eu tô com ele Ele é lindo Perfeito? E esse daqui da Nivea Que é um gloss Já tem proteção solar Muito, muito, muito legal Tô levando também A bruma fixadora Pra fixar toda a maquiagem Esse brilhinho aqui Que eu quero passar aqui Na pálpebra E de pincel, gente Só tô levando Dois pincéis E essa Esponjinha, né? Que é pra base Esse pincel de pó E esse pincel de blush Que também serve Como pincel de iluminador, tá? Somente isso E, gente Além da mala Vai essa bolsa também Comigo aqui E o que eu vou levar Aqui dentro? Eu vou levar, gente Minha carteira Né? A minha necessaire De maquiagem Porque a minha necessaire Diz quem quer Ela vai dentro da mala Que dá aqui dentro Vou levar também Essa O meu óculos Né? De sol Meu carregador Ah, meu tripé também Vou levar aqui dentro Por exemplo Tô gravando pra vocês Gente, uma dica Muito importante Levem Cadeado Na mala de vocês, né? Levem cadeado Deixa sempre protegido É isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Muito, muito, muito Do vídeo Eu gostei muito De mostrar aqui A minha mala pra vocês E não se esquece De se inscrever No meu canal Ativar o sininho Pra vocês ficarem Por dentro de todos os vídeos Que vem muito vídeo Legal por aí, tá? E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau